O Ministério Público investiga as pressões políticas dos arruídos para facilitar e avançar com o projeto da Start Campus em Sintos. Em conversas entre os empresários e Lacerda Machado, são captadas formas de contornar alguns obstáculos encontrados, como o caos no CEF, uma equipa autárquica difícil de lidar. Diogo Lacerda Machado, melhor amigo do Primeiro-Ministro, era também consultor do projeto de Sintos. Era a Lacerda Machado que Afonso Salema e Rui Oliveira Neves recorriam quando nem tudo corria bem. Um recurso que o Ministério Público sustenta que era feito para pressionar no sítio certo com a intensidade certa. Uma das conversas foi registada a 24 de agosto do ano passado entre Afonso Salema e Diogo Lacerda Machado. Estamos aqui com um problema. O CEF está a um caos e isso está a afetar. Conseguimos falar com alguém no Ministério dos Negócios Estrangeiros só para nos dar orientações para isso? Isto entrando o projeto de empreendimento em velocidade cruzeiro, eu acho que vai ter que haver um fast track para que os hyperscalers possam pôr cá as pessoas deles sem grandes constrangimentos. Um acelerador de desburocratização que, segundo o Ministério Público, terá acontecido mais do que uma vez. Nas conversas escutadas entre o CEO e o consultor jurídico da Start Campus, há uma conversa sobre um alegado obstáculo que envolveria a Rede Elétrica Nacional. Na mesma escuta, é referido o nome de Rodrigo Costa, Presidente da REN. O que é que o Rodrigo precisa? De uma chamada do Primeiro-Ministro a dizer que ele precisa de fazer isso? O Rodrigo só precisa que lhe digam, que o Governo lhe diga que aquilo é para avançar. O projeto de grande envergadura seria instalado numa zona especial de conservação, uma característica dos terrenos de Silves em questão, que já tinha sido discutida em setembro de 2021. A pedra no sapato foi referida por João Galamba à época secretário de Estado da Energia, numa conversa telefónica com Vitor Escária, chefe do gabinete do Primeiro-Ministro. Temos aí uma situação muito delicada em Sines. O Eurico, acho que vai falar com o Augusto e o Augusto vai falar com o Primeiro-Ministro. Pá, há ali um problema entre a ICEP e o ICNF, que só pode ser resolvido com a intervenção do núcleo duro de coordenação do Governo. O ano passado, aquilo foi classificado como zona especial de conservação que proíbe a construção, proíbe, e portanto aquilo inviabiliza o Start-Up de Sines. Acho que isto não pode surgir do Ministério do Ambiente. Acho que isto tem que surgir do Primeiro-Ministro ou da coordenação do núcleo duro do Governo. Um avanço que também não era propriamente facilitado pela Câmara Municipal de Sines. Em conversas escutadas, os administradores da Start Campus confessam que Filipe Afaria, vereadora socialista, precisava de um apertão. Em conversas registadas em janeiro deste ano. Não pode ser só umas caranhas. Tem que arranjar outro ângulo. Vai trabalhar a Filipe esta semana. Vai marcar um almoço com a Filipe. Desbloquear o licenciamento. Isto tem de ser com almoços. Ligações próximas ao chefe do gabinete do Primeiro-Ministro são também registadas numa conversa de Afonso Salema sobre Vítor Escária. Porque eu fui falar com o Vítor Escária e o Vítor Escária disse-me, Afonso, se quiserem nós intervimos. Se quiserem, à vontade. Além dos detidos Diogo Lacerda Machado, Vítor Escária, Afonso Salema, Rui Oliveira Neves e Nuno Mascarenhas, o processo tem para já mais quatro arruídos. O ministro João Galamba, Nuno Lacasta da Agência Portuguesa do Ambiente, João Tiago Silveira, ex-secretário de Estado da Justiça e a própria empresa Start Campus.